Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. Nós estamos aqui no GRI Loteamentos 2019 e hoje nós vamos conversar com o Flávio Oliveira, que é o gestor de um dos projetos mais icônicos de bairros planejados e implantação no Brasil, que é a Granja Marilheuza, lá em Uberlândia. Então, obrigado, Flávio, por participar conosco. Prazer, obrigado por falar pelo convite, obrigado à equipe da Brain pelo convite. É um prazer a gente poder falar nesse canal. Legal. Bom, é uma situação interessante porque o negócio da Granja Marilheuza não era uma empresa nem de incorporação, nem uma empresa de loteamentos. Ela nasceu dentro de uma empresa de telecomunicações, de dados, que era Algar. E como é que Algar, ou a família da Algar, virou uma grande loteadora lá em Uberlândia? Então, o Granja, ele... Vamos entender como é que nasce o Granja Marilheuza, né? O acionista... Aliás, o Grupo Algar tem um evento chamado Algar 2100, que é o pensamento da Algar, do grupo, daqui a 100 anos. Então, os acionistas, e aí, cabeçada aí pelo Dr. Luiz, como é que eu penso o meu grupo econômico, não pra mim, não pros meus filhos, não pros meus netos, daqui a 100 anos. Então, em 97, foi pensado naquela propriedade como se fosse um parque tecnológico, onde ele levaria todas as empresas do Grupo Algar pra lá, e levaria universidades, enfim. Quem não sabe, a Granja Marilheuza é dentro da área urbana de Uberlândia, né? Exato. Não é algo que se construiu a 5 ou 10 quilômetros, não. Ele é dentro da área urbana. É uma fazenda de 6 milhões de metros quadrados, onde 4 milhões estão na área urbana e os outros 2 milhões na área rural. Ele é cortado pelo anel viário de Uberlândia. Então, aí, o que que acontece? Em 97, foi pensado isso, e a partir daquele momento, todas as empresas do Grupo que nasceram, aí a partir daquele momento nasceu a AlgarTech, que se chamava ACS, que era uma empresa de software house, call center, data center, aí colocaram dentro daquela fazenda, dentro daquela propriedade AlgarTech. Hoje ela tem 9 mil pessoas trabalhando lá. 9 mil pessoas? Dentro da unidade da AlgarTech. Que é dentro da grande... Dentro da grande Marileuza. Quando precisava de novo prédio para holding, foi para o granja. Quando foi aberta a Universidade Corporativa do Grupo AlgarTech, também foi para o grande Marileuza. Então, isso, querendo ou não, isso foi um grande, uma grande âncora. Já existiam âncoras antes. Antes da gente começar o granja, porque foi pensado em 97, mas o granja mesmo nasceu em 2011. Quase 15 anos depois. Quase 15 anos depois. Foi pensado em 2001, foi pensado em começar ali realmente aquela ideia do parque tecnológico, mercado imobiliário. Mas já com o novo Masterplan, até com loteamento e tal. Mas o mercado imobiliário não era tão favorável e existia um vetor muito forte para outras regiões de cidade, sul e oeste. E aí ficava difícil, naquele momento, um novo vetor. Atraído. Já mais consolidada, oeste mais consolidada. E aí, entendeu que já era o momento de voltar a pensar no desenvolvimento daquela área. Foi chamada... O acionista combinou com o André, que é meu superintendente, chamaram a URMA, a URMA fez todo o estudo de vocação, de entendimento do que caberia ali, e caberia muito bem o morar e vir trabalhar, justamente pela condição que a fazenda se encontra, de sítio industrial, aeroporto. Então, quer dizer, as empresas e a parte de serviço, a empresa de serviço está na frente, então você tem de um lado de sítio industrial, a frente do granja, a parte de empresas de serviços, e do lado esquerdo, o aeroporto. Então caberia muito bem ali, naquele espaço, o conceito de uma nova centralidade, trazendo um bairro estruturado, né? E o conceito do morar e vir trabalhar junto com a DEF, fizeram o Masterplan, aprovaram isso e começaram... Em que ano foi aprovado? Aprovamos esse... Foi aprovado, desculpa, junto ao conselho, junto ao acionista, de 2011 para 2012. Isso com o acionista, mas não ainda na prefeitura. Não, aí a partir disso a gente começou a fazer todo o trabalho de fundiário, de entendimento de matrículas, de projetos executivos, fazeando o granja marileu, é um projeto de... Naquele momento era 30, hoje eu acho que são 40 ou mais anos, entendeu? Então, de fases, quantas centralidades, quantos loteamentos unifamiliares, e iniciamos com o primeiro loteamento unifamiliar, desculpa, a primeira centralidade, aprovando em 2012 e colocando o primeiro produto no mercado em 2013. Então, o grande... Então, entre ter definido a família e... Vamos começar esse projeto em 2011, e o primeiro lançamento foram dois anos. É, entre, ó, 2011 para 2012... Aprovou dentro do conselho, né? Ao conselho. Projetos executivos, a entrada na prefeitura, aprovação em 2012 para 2013, iniciamos obras no nosso... Na nossa centralidade, que aí já é um loteamento convencional, não é unifamiliar, no ano de 2013, e lançamos o primeiro produto ao mercado, quer dizer, a nossa primeira relação com o consumidor final foi em dezembro de 2013. Por isso que a gente fala que esse ano foi o fechamento, a gente até soltou um vídeo, que é um vídeo que celebra justamente esse fechamento do ciclo de cinco anos, do nosso primeiro ciclo de cinco anos. De 2013 para 2019, o mundo mudou muito, né? O Brasil mudou muito, né? Primeiro, eu queria dividir a pergunta em duas partes. Uma que é um pouco chover no meu olhado, no sentido de dizer, né, como é que se planeja um empreendimento que é para ser um bairro, com todos os possíveis empreendimentos, seja unifamiliar, multifamiliar, ou de serviço e comércio. E foi pego no contrapé da crise, porque em dezembro de 2013 é o último ano bom, verdadeiramente bom que nós tivemos de economia, que em 2014 ainda foi positivo, mas já um ciclo muito baixo. Então tem esse lado econômico. Mas tem um outro também, que é muito comum nós conhecermos e vermos em planejamentos de bairros de grandes levas, que são coisas que se imaginavam que dariam certo, não deram certo. E algumas coisas que acabaram dando certo, sem querer também, às vezes, né? Puts, a gente não imaginava naquele 2012 que estava planejando, mas no final foi algo que surgiu e a gente aproveitou por nada e foi lá e fez a diferença. Vamos começar dessa segunda, para depois a gente falar da questão da crise. O que vocês tinham imaginado fazer que acabou não dando muito certo? Serve aí de exemplo para as pessoas que pensam nesses tipos de produto? E o que vocês descobriram ao longo do processo que talvez se tivesse pensado na frente poderia ter queimado etapas ou aumentado a rentabilidade? Só para contextualizar, é importante entrar nisso aqui para falar essa outra pergunta. Se permite, eu vou invertir para justificar. Vamos lá. Quando a gente lançou, a gente correu muito para a gente conseguir a aprovação, obras no ano de 2013 e para lançarmos o primeiro produto em dezembro de 2013. E em paralelo, a gente já estava aprovando outro que era o Alphaville para a gente de 2014. Dentro da própria Granja. Dentro do próprio Granja. Por quê? Justamente porque a gente já estava enxergando a nuvem escura se aproximando. Então a gente queria... Vamos lembrar que o Belandia tinha vetores muito fortes para outras regiões. E para aquela região do Granja não tinha ainda um vetor de desenvolvimento forte. E aí, vamos acelerar, pegar o resto da... O último gás. O último gás para induzir o novo vetor de desenvolvimento. Isso foi muito bem possuído entre toda a equipe, a gente, a URMAN, a Sionista. E a gente lançou... E o parceiro que estava ali, que era a Realiza, lançamos as casas em 2013, que foi um sucesso. E lançamos o Alphaville 1 em junho de 2014, que foi um sucesso. Entendeu? A partir dali... O Alphaville 1 foi de lotes fechados? De que tamanho? Média, 480. Você tem 450, 500, tem 600, mas a média... Quantos lotes? Foram 494 lotes. Quase 500 lotes ao redor de 450 metros. Esse derreteu. 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 Aliás, perdão. 400 lotes. 400 lotes. 394. É, perdão, né? Que o último que foi quase 500. E fizemos isso e, de alguma forma, o grande apareceu com o mercado, né? Então você... Virou um case aí. Virou um case aqui. Porque a gente coloca dois produtos muito bem estruturados e bem encaixados na demanda local que foram um sucesso. Então, querendo ou não, você já traz o vetor, você já se coloca forte no mercado, né? Agora, o outro ponto que você perguntou é o seguinte. Algumas coisas naquele momento, né? Eu acho que não só o Rio Grande, eu acho que em outros lugares também. Você faz um estudo, faz um plano visando um crescimento, né? Quando... Por mais que tenha crise, foi uma crise de dois anos, uma crise de três anos, mas nunca... Uma crise de cinco, né? É. Então, algumas coisas, a gente se adaptou no caminho, se é necessário. O que a gente precisa é ter sempre... A gente tem que ser muito disciplinado na nossa diretriz estratégica. Onde a gente vai chegar é um bairro. O conceito, né? O propósito, a diversidade de produtos tem que existir. A gente tem que ter lá dentro. Se eu estou falando de um bairro planejado, eu estou colocando empresa lá dentro. Eu tenho que ter casa para todo mundo da empresa. Ou, pelo menos, boa parte. Então, você tem que ter... Tem que ter diversidade de produtos. Eu tenho que ter um loteamento com lotes grandes, eu tenho que ter um loteamento com lotes menores, eu tenho que ter apartamentos de 50, 60, 70, 200, 125. O que a gente fez ao longo do tempo foi ficar olhando a demanda e ver, poxa, não adianta eu vir para cá porque não é o momento do bairro. Ou ainda para eu chegar em tais produtos que talvez a gente gostaria de ter chegado há dois anos atrás, produtos, por exemplo, de 150 metros quadrados, apartamentos, 180. A gente está chegando agora. Mas, até esse ponto, a gente foi atacando outros produtos que a gente entendia que eram possíveis de serem colocados. Quantas unidades já foram colocadas lá? Primeiro, vamos falar de unifamiliar e quantas de multifamiliar? A unifamiliar foram três alfavílias, 1.300 lotes. Então, a gente, de junho de 2014 até agora, o último lançamento foi de dezembro do ano passado, foram 1.300 lotes colocados e acredito que esse mês devemos estar com 1.250 vendidos, mais ou menos, tá? Ou seja, quase é... Quase em total. O único que tem em estoque é o alfavílios 2, mas ele é um... Quem está comprando é quem vai morar. Vai morar, né? Vai morar, realmente. A gente está com dois verticais. Vocês fizeram parceria para os verticais, né? Até o momento, o granja não fez... Vocês são sempre permutantes, por assim dizer. Até o momento, nós somos os desenvolvedores. Desenvolvedores. A gente tem uma participação no comércio. No comércio, nós temos uma participação. Até somos sócios ostensivos, tá? E temos uma operadora que faz a gestão do comércio. Até para poder direcionar o... Direcionar o comércio. É um risco muito grande se você perde o controle dele, né? Então, nós temos dois verticais e estamos preparando para lançar mais um esse ano. Então, a gente começou com 60, 70. São quatro torres. Fomos para 53, 60. E agora... O que coube agora dentro da demanda? Porque a gente tem que tomar um cuidado também para não colocar outros produtos que façam... Concorrência interna, né? Concorrência com esses aqui. A gente fala que é o baixo turado. Você vai colocando peça a peça, né? E aí, a gente agora está indo para os 115, 125. Com apartamentos. Com apartamentos. Existe uma possibilidade. Não dá para pular essa faixa. A gente sabe que para a preparação, para pular para outra faixa, e o ano que vem, na hora que esses outros estiverem operados, né? Já estiverem... Performados, né? Performados, operados. Perdão, performados. A gente traz outros que vão colocando dentro desse... No caso dos loteamentos, três Alphavilles. É só Alphaville que vai entrar lá? Ou tem outros urbanizadores que também podem entrar lá? Quando a gente fez a parceria com a Alphaville, existia essa previsão de eles estarem conosco, a partir do momento da... Dependeu como era performado, e não tínhamos dúvida que a Alphaville sempre... É uma marca. Performaria muito bem. E aí, ele foi lançando junto... Mas vocês não planejaram nenhum espaço para loteamento aberto? A gente tem... A gente... A fazenda são 6 milhões, nós temos em Arrima 2 milhões e 700, onde estão os três Alphavilles. Na parte de cima, nós temos um milhão e poucos metros, onde ali cabe um loteamento aberto, e a gente tem alguns estudos indo. E isso não entrou no mercado ainda? Não. Como é que está indo o comércio? Como é que está sendo esse desafio? Já que vocês, inclusive, fazem participação na própria operação, da gestão? Como que é esse... Então, dentro daquela sua pergunta lá, o comércio realmente é o maior dos desafios que a gente tem. Até quando eu disse que a gente precisa se adaptar ao longo do caminho, do tempo, de um bairro planejado, o comércio é um deles. Uma que, quando foi pensado no comércio, você falou bem, era o boom quando foi lançado, então o Marsepone nasce ali, então ele nasce numa escala que talvez, se fosse hoje, talvez fosse uma escala uns 30% menor ali, no comércio a gente abriu. A gente hoje tem, a gente abriu 6 mil metros de ABL, né? Mas a gente, apesar de tudo, a gente está conseguindo superar os desafios, houve momentos mais complicados, mas hoje a gente tem 4 ou 5 self-service, nós temos laboratório, vacina, drogaria, lojas americanas, Cacau Show está lá. Vocês fizeram algum tipo de strip mall? É um strip mall. Super mall, tá. O supermercado está abrindo agora, né? Então... Colégio já... Colégio não no mall, ao lado, está abrindo agora no ano que vem, em janeiro, do ano que vem. O que a gente fez, né? Para dar esse movimento. Aí, o nosso... O que a gente traçou de estratégia? A gente trouxe o conceito de distrito de inovação para o bairro. Por quê? Porque dentro do ciclo do morar, via trabalhar, a gente entendeu que a gente poderia acelerar no ponto de trabalhar, né? Que é a origem... Que é a origem do projeto em 97, que já era uma ancoragem aqui, para o DNA do grupo. O que a gente fez? Pô, então, precisamos criar atributos diferenciais para a atração das empresas. E aí, a gente foi aprofundar no conceito do distrito de inovação. Que não estava no início do projeto. Que não estava. Mas o que é o distrito de inovação? Ele... Ele tem três tripés. O tripé do... Da infraestrutura, do facility. Quer dizer, eu preciso de lugar de encontro, eu preciso que as pessoas possam se encontrar, eu preciso de lugar confortável, seguro, eu preciso ter transporte público, eu preciso ter uma infraestrutura para atender, o restaurante. Isso, o bairro estruturado serve e serve muito bem. Então, granja, nisso ele estava ok. Aí ele precisa, no outro pilar, empresas que fazem inovação, que cultivam inovação, que consome inovação, universidade. E que não dependem só do desenvolvedor, porque a própria cidade precisa ter essa cultura, né? Exato. E aí, o que a gente fez? Pô, então, para aí, a gente já tem as empresas do grupo Algar aqui dentro. A gente já estava trazendo algumas startups, e aí a gente começou a procurar uma universidade que ocupou aquela universidade corporativa, que ela acabou, que a universidade corporativa, ela começou a entrar de volta para as empresas, e aí tinha um espaço magnífico para essa universidade ocupar. Então, esse pilar, a gente trabalhou até o momento. E agora, a gente está trabalhando o terceiro pilar, que é o networking, e fazer com que as pessoas realmente se encontrem. Exista realmente a colaboração, existam eventos, né? E aí, a gente vem trabalhando isso, entendeu? E isso é um atributo que a gente coloca no mercado para a atração das empresas. Aí você vai respondendo o comércio, né? Hoje, o comércio, durante o almoço, se você for lá na praça, está lotada a praça de alimentação, entendeu? Que dá suporte para que os restaurantes eles estejam. Então, é um ciclo, né? Você vai dando e falando de praça, vamos entrar na questão pública do lotamento. eu entendi por isso, mas agora estou puxando para a ideia, porque você também falou de encontro, né? Fazer as pessoas se encontrarem, e existem os locais públicos, mas, digamos, públicos privados, e existem os locais públicos abertos, né? São as praças, os parques, os jardinetes. O que foi pensado de ambiente coletivo, público, aberto, a qualquer pessoa da cidade que pode ir lá e usufruir? Existe algum espaço? Existe, e a gente faz questão que as pessoas entrem no bairro. A gente, até três anos atrás, a gente, eu conversava com umas pessoas, eu falava, pô, três, quatro anos, você já entrou lá no granja? Aí, as pessoas que moravam não entram, eu falava assim, eu nunca entrei, pode? e eu falei, cara, não é que você pode, você deve entrar no granja, né? Então, a questão do loteamento fechado do condomínio é muito forte nas pessoas, é o jeito das pessoas pensarem, é o modelo mental das pessoas, né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a desenvolver eventos, eventos de food truck, de serviços artesanais, os nossos eventos hoje dão mil pessoas. começaram a levar gente para o bairro. A gente começou a trazer gente de outras regiões e hoje o bairro é um dos lugares mais charmosos receber eventos, as pessoas querem fazer eventos, então, as nossas praças, as nossas praças são super bem cuidadas, o parquinho, a gente tem até RP, o parquinho, a gente tem um engenheiro que tem seis meses, ele vai lá, a gente faz a pintura, o exorgencimento do parquinho de seis meses, os espaços são abertos para as pessoas usarem, a gente põe Wi-Fi para as pessoas usarem a praça, a gente quer realmente e é uma delícia, a hora que você vai seis horas da tarde, você vê que a família está usando, que as crianças estão brincando. No final das contas, é a existência de gente nas ruas que dá vida para um empreendimento e segurança, porque em geral, o bandido não gosta de assaltar, não tem gente, porque o risco dele ser pego é maior. É isso, então, num bairro planejado tem que ter diversidade e os nisos, é isso. Então, as pessoas estão levando o filho na escola, estão indo se percar, estão indo trabalhar, à noite estão indo tomar o chope e a câmera e a câmera é mais um inibidor, mas o que traz a segurança realmente são as pessoas utilizadas na rua, essa é a ideia. E Flávio, para nós encerrarmos aqui, queria falar um pouquinho de 2020, qual que é a expectativa de vocês para o ano que vem, o que vocês pretendem fazer e se vocês acham que vão ser um ano melhor do que 2019? O ano de 2019 foi bom, o Granja, e a gente trouxe a escola, o supermercado, a gente está negociando... Mais um lançamento que vendeu tudo. É isso, então, agora, o ano de 2020 é uma continuidade, a gente acabou de lançar, acabou de lançar um ópice, é o primeiro ópice nosso, que está marcando o início do segundo ciclo, então a gente, o ano de 2020 é o primeiro ano do segundo ciclo, né? Então, estão vindo várias coisas aí, outros lançamentos, a gente pretende, agora, trouxemos o 125, trabalhar o 150, quem sabe já o ano que vem, tem um centro médico que pode estar saindo já o ano que vem, e continuar, igual eu falei, gente, aqueles produtos de 50, 60 e 70 estão performando, então, talvez a gente já traga um outro que já esteja performado aqui para o ano que vem também, é ir trabalhando produtos encaixados dentro do Alemão. Legal. Flávio, muito obrigado. Obrigado a você que está aí conosco também, não esqueça de curtir esse vídeo, paz para todo mundo que queira entender um pouco mais sobre um bairro planejado, os desafios que existem no desenvolvimento desse produto que é tão especial para as cidades do interior do Brasil. E se inscrevam aí no nosso canal. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Obrigado, gente. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto